A franquia Transformers está ganhando mais um filme, intitulado Transformers, o Despertar das Feras. E embora possa parecer estranho para algumas pessoas ver os robôs gigantes se transformando em animais ao invés de carros, saiba que existe muita base para a trama do filme e para o icônico Optimus Primal, gorilão que rouba a cena no trailer. Acontece que o filme é fortemente inspirado em Transformers, Beast Wars, uma série da década de 90 que reinventou completamente a saga dos Autobots e Decepticons, transformando-os em algo novo, Maximals e Predacons. Quer entender isso melhor? Então vem com a gente que hoje separamos 10 fatos sobre Beast Wars para você ficar por dentro e preparado para um novo filme de Transformers. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações redes sociais, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do O Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. 1 – Beast Wars Quando os brinquedos de Beast Wars foram lançados pela primeira vez, não havia desenho animado para acompanhá-los ainda. Em vez disso, havia um mini quadrinho, Optimus Primal vs Megatron, que fornecia um enredo muito diferente do que o eventual embate na televisão. A história em quadrinhos segue Optimus, que era um morcego em vez de um gorila, Cheetor e Razor Beast em sua busca para destruir um laboratório de genética Predacon, apenas para serem atacados por Megatron, que é um crocodilo em vez de um T-rex, Waspinator e tarântulas. 2 – Maximals Mas afinal, Maximals, Predacons, do que estamos falando? Pois é, acontece que Beast Wars não traz os clássicos Autobots e Decepticons, mas sim formas mais evoluídas de Transformers, os Maximals e os Predacons. Isso acontece porque eles evoluíram para formas biomecânicas após um evento conhecido como o Grande Upgrade. A batalha entre as duas facções se manteve, é claro. Os Maximals assumiam as formas de mamíferos e aves, com o principal deles sendo o gorila Optimus Primal, descendente direto do famoso caminhão Optimus Prime. Já os Predacons se transformavam em répteis, incluindo dinossauros, é claro, como o seu líder Megatron, que pode se transformar em um T-rex. Esses dois grupos rivais seguiam travando uma batalha pelos cristais Energon, a força vital de todo o maquinário Transformers. Embora Beast Wars apresente dinossauros, mamíferos gigantes e humanos da Idade da Pedra como pano de fundo para sua batalha de robôs, a série é na verdade ambientada no futuro da linha do tempo de Transformers, graças ao maravilhoso dispositivo narrativo da viagem temporal. A série original e o filme animado narram uma série de batalhas que acabariam levando a vitória dos Autobots e a imposição de pesadas sanções contra os Decepticons. Então, 300 anos depois, o Predacon Megatron roubaria o disco de ouro da sonda espacial Voyager. A nave Maximal perseguiu Megatron através de um portal de dobra e ambos caíram em um planeta supostamente desconhecido que acabou sendo descoberto mais tarde como a Terra no passado. Dessa forma, Beast Wars consegue ser uma sequência e uma frequência de Transformers ao mesmo tempo. 5 – Optimus Primal e Megatron Muita gente comete o erro de pensar que Optimus Primal e Megatron nessa série são de alguma forma versões renascidas dos dois líderes Transformers originais. Não é esse o caso. Na verdade, esses dois novos líderes de facção nem são descendentes diretos dos grandes robôs. Eles são, simplesmente, dois Transformers que aceitaram os mantos daqueles que vieram antes deles. Optimus Prime e Megatron clássicos até aparecem na série e podem ser vistos em suas naves danificadas, de onde eles despertariam para iniciar na série Transformers original. Aqui, as novas facções Maximals e Predacon até os encontram, embora ambos estejam em hipersono. 6 – Optimus Prime Um líder heróico de uma equipe moralmente boa de máquinas orgânicas não estaria completo sem um Optimus. Beast Wars se despediu de Optimus Prime, mas apresentou ao público um novo e humilde capitão, o Optimus Primal. Esse personagem foi dublado por Gary Chalk e liderou a nave de exploração Axalon. Não demoraria muito para o caos acontecer, e Optimus Primal se tornou o líder dos Maximals para reivindicar uma vitória pacífica sobre os Predacons. Primal mostrou grande paciência com sua equipe, bem como grande compaixão e calma. No entanto, ele não deve ser subestimado como guerreiro, já que desafiar Primal não é um risco que alguém gostaria de correr. 7 – Transformar-se em uma fera orgânica não é algo isento de problemas, pois alguns Maximals podem enfrentar a condição perigosa e rara de uma falha de varredura. Essa falha faz com que a programação seja incapaz de escanear completamente uma fera, e resulta em uma versão instável e um tanto deformada de um Maximal. Outra coisa com a qual os Maximals precisam se preocupar são os Impulsos Primitivos. Se os Maximals decidirem permanecer em seu modo bestial por muito tempo, então sua consciência, que é combinada com a fera orgânica em que eles se transformaram, é assumida. Isso significa que sua consciência os reduziria a um estado de animal selvagem, mostrando como é preciso cuidado e tempo para se transformar, diferente de quando se é apenas um carro. 9 – Surpreendentemente, os criadores de Beast Wars não eram fãs da série original. Isso pode parecer uma receita para o desastre, mas na realidade foi o que deu a eles flexibilidade para criar novas ideias para a série. Uma dessas ideias era a centelha, que basicamente era a alma de um Transformer. Se essa centelha for danificada, o Transformer deixa de viver. Outro conceito trazido pela série foi a ideia de uma protoforma. Essencialmente, uma ardósia em branco, elas aparecem como um metal líquido ondulante sobre algumas partes sólidas. Precisando apenas de uma forma alternativa e uma centelha para se tornar um membro em pleno funcionamento da sociedade Cybertroniana, elas são o primeiro estágio da vida de um Transformer. 10 – Transformers – Transformers Embora muitas, muitas pessoas olhem com carinho para a série original dos anos 80, ela nunca foi uma queridinha da crítica. Por isso, quando a mainframe recebeu o contrato da Haskell para uma nova série de Transformers, o estúdio de animação canadense se apoiou na criatividade que havia exibido em uma outra série, chamada Reboot. Beast Wars abandona o cenário moderno dos Transformers clássicos para um local pré-histórico que mais tarde revelou ser a Terra. O design dos Maximals e Predacons, bem como suas naves, rendeu à equipe um Prêmio Emmy de Melhor Design de Produção em 1997. E convenhamos, foi merecido. Embora hoje em dia a animação pareça era mais adatada, naquela época era caríssimo realizar esse tipo de trabalho em vários episódios mantendo a qualidade. 10 – Beast Wars Embora Beast Wars tenha sido muito criticado pela fanbase de Transformers no lançamento da série, todo mundo precisou dar o braço a torcer quando viram o resultado da animação, que garantiu até mesmo um Prêmio Emmy. No entanto, o mesmo não aconteceu quando a equipe original resolveu criar uma sequência chamada Beast Machines. Essa é odiada até hoje. Beast Machines é uma sequência direta de Beast Wars e traz os Maximals e os Predacons retornando a Cybertron. Eles não sabem como vão parar lá devido ao mais usado dos artifícios dramáticos, a amnésia. O público odiou basicamente tudo, das reformulações aos novos gráficos, chegando até ao enredo. Alguns fãs até recorreram à forma mais imbecil de expressar sua raiva impotente sobre as mudanças em uma amada série de TV para crianças, ameaçando os criadores de morte. 10 – Beast Wars Se você tem boas lembranças de Beast Wars, pode ficar satisfeito em saber que, devido à sua enorme popularidade e influência, a editora IDW publicou uma tonelada de quadrinhos que continuam a história da série de TV. Um aspecto muito interessante é que os quadrinhos da IDW fazem o possível para conectar Beast Wars à continuidade maior dos Transformers, oferecendo muito mais detalhes a respeito de como os Maximals e Predacons vieram a superar e substituir os Autobots e os Decepticons.